Chegamos no teatro, ensaiamos as músicas, chegou a hora de apresentar. Entramos no palco, sendo recebidas por uma grande plateia e vários aplausos. Foi tudo maravilhoso e valeu a pena, a força de vontade, o entusiasmo que eu e as outras meninas tivemos na apresentação. É muito gratificante olharmos para toda a plateia e ver as pessoas cantando as músicas tocadas por todas nós. Todos cantavam, sorriam, batiam palmas, foi lindo. Eu me senti como uma adolescente que foi em busca de um sonho e o que aconteceu. Antes de entrar no palco, estavam todas nervosas, Porque era hora de mostrar que não éramos apenas meninas, e sim mulheres, com esperança de uma vida melhor, com o que a gente realmente gosta de fazer. O coração batia e as palmas mais ainda, a plateia de pé para nós e aplaudiam e sorriam para nós. Se sentimos, então tomamos conta da plateia e do palco, e a felicidade refletir em nossos rostos. A melhor edição que eu tive é por causa de que se você sonha com aquilo que você quer, estudar, você sempre vai ter aquilo. Agora, se você olhar assim para a vida e não quiser nada, aquilo não acontece. A sensação de bem-estar é imensa. É extremamente grande receber aplausos de pessoas que viram e ouviram a apresentação. De repente, você para por um instante, pensa e vê que os seus esforços valeram a pena, e que a sua força de vontade lhe trouxeram bons resultados. E que graças ao projeto Guri, você pode desfrutar das coisas boas e bonitas da vida. Tudo isso significa para mim grandes conquistas. Mostra que temos que passar por cima das dificuldades para enfim vermos que podemos e conseguimos fazer algo que para nossos olhos é impossível, mas que com coragem se torna possível. É prazeroso você levantar de manhã e falar, eu estou indo trabalhar no projeto Guri. Porque eu sei que vou dar um pouco de mim, mas eu vou receber o dobro de tudo aquilo que eu vou estar trabalhando. Então é emocionante, né? Você assiste aquelas crianças tocando e se emocionando, os pais, né? É onde se dá força e é onde você tem o prazer de estar trabalhando e atuando sempre. E terminando por aqui, vou agradecendo pelo esforço, a paciência e o carinho que os professores, o maestro e o projeto Guri têm conosco. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Muito obrigada. Não tem essa da pessoa falar assim, ai, porque eu sou pobre, eu não posso isso, eu não posso aquilo. A pessoa, você, eu sempre falo pra eles, não é você ser pobre. Você sabe qual que é o verdadeiro pobre? É aquele que não tem capacidade de lutar por o teu objetivo. Esse eu reconheço que é o verdadeiro pobre. Esse eu tenho certeza. Agora, se você tem coragem de lutar por aquilo que você quer, você não é pobre. Eu vi o pessoal tocar de instrumentos na televisão, eu falo assim, eu pensava assim, ah, eu nunca vou conseguir chegar lá, tocar um dia ou fazer alguma reportagem. Aí eu ficava olhando, aí eu falava pra minha mãe, mãe, eu nunca vou tocar na televisão. Ela falava assim, mas se você estudar e sonhar com aquilo, um dia você consegue. Aí eu chego e falo pra minha mãe, mãe, o que é sonho vira realidade. Ela falava, é verdade. Então eu agradeço por todas as adolescentes do Projeto Guri. Não por ter nos ensinado a tocar cavaquinho e violão, mas sim por recuperar o que já tínhamos perdido, a esperança. Obrigada, Projeto Guri. E aí E aí E aí E aí Amém.